Bom dia, bom dia galerinha Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho, é esse né? Junho de 2017 Estou fazendo uma caminhada aqui, perto de casa Como vocês podem ver, já estou degulinando aqui do suor E filmando aqui na rua algumas casas, algumas coisas interessantes E tem um parque aqui ó Olha lá ó, Parcarlo Soutre É assim que se lê mais ou menos Aqui dentro tem umas curiosidades Eu não sei o que é, mas é legal Ah, esse parque aqui pertencia a uma família pelo jeito Aqui tem algumas informações, deixa eu ver se consigo dar um zoom Que o meu amigo Paulo Félix vai dar uma pesquisada aí que eu garanto É, ele foi tombado como parque Aqui ó, o Parque Carção Surface Adquirido em dezembro de 1970 Dois meses depois que eu nasci Uma história Carlos Soutre editor, imprimante e proprietário do Chateau de Dom Dentro do parque aqui Durante 1899 E aí tem as informações ali Estou bem no alto aqui ó, que vocês podem ver Deixa eu dar uma focada de volta Aqui tem uns bangalãozinhos aí Umas casinhas E Tem esse treco aqui rapaziada Não sei o que que é Vou mostrar aqui Só vem soltar os cachorros aqui Vem Uma espécie de carroça Não sei se isso aqui era movido a carvão Mas eu não vi nenhum sistema de engrenagem Mas isso aqui pra mim E a carvão aqui dentro Super freio Tá fechado Pesado isso, viu Deveria ser muito pesado Uma roda muito antiga E Um freio Aqui é um banquinho, né Onde as pessoas iam Não tem data Mas é uma coisa muito bem feita Pelo jeito É uma coisa Muito antiga Deixa eu ver aqui Mil 1916 Gente igual, né Construído Não consigo ler ali Tô sem um óculos É em TUM Aqui tem o número de série e tudo Olha como que é feita A estrutura dela aí pro baixo Cara, muito Cara, com certeza Alguns parafusos foram recolocados Olha os corvos aqui em cima Esse barulho que vocês estão ouvindo É os corvos Cara, bem Bem diferente o negócio aqui Uma coisa Legal Tem um Esse aqui também não sei pra que que serve Se É pra proteger alguma coisa Mas é uma estrutura Antiga 1916 Legal Aqui Tem uma fonte Uma fonte de água Que o pessoal vem Até lavar cachorro Eles lavem dentro Bem limpinho Olha só E o parquinho aqui Tem um Não sei se pertencia a essa casa Ou aquela outra ali Aqui tem mais uma Uma biquinha Vou descobrir o que tem aqui Aqui é um bebedouro Legal Vou só lavar o pé Se é alguma coisa Sentindo Pública Aqui tem um par Também mais um Uma laje Não sei se é pra Alguma garagem Embaixo Ou é aqui Eu vou mandar mais pra frente Pra ver o que que A gente encontra Aqui é a rua Umas casas Muito antigas Isso aí Nossa 200 anos Tem que movimentar devagarinho Aqui se você movimenta rápido Fica aquele Coisa ruim É antigo Antigão mesmo Umas árvores antigas Dá uma caminhada Gente Tô muito gordo Vê se emagreça Um pouco Tá bonito Né Agora tá Época de verão Olha Aqui tem mais um Um pinheirão grande Olha só Aqui tem o asfalto Esse bem antigo também E tá cercado De casa Aqui tem Um parquinho Tem uma placa Que é proibido Não ter com cachorro Aqui dentro As coisas feitas Com madeira Tá contra o sol Né Com as estruturas Feitas com tronco De madeira Aqui representando Duas joaninhas Duas coquicinelas Tipo uma lagarta Casinha Para as crianças Brincar Escorregador Mais uns bancos Aí Tudo muito limpinho Não tem Bicho Né O pessoal aqui Preserva muito Cuida muito Dessa parte Do ambiente Do ambiente Uma senhora Passeando Com o cachorro Mais um Gostoso Desmanhas Passeando Assim Sabe Chique Achei legal Aquela carroça Ali Parece Tipo uma carroça Tem mais uns banquinhos Aqui tem mais uns banquinhos Antes eu vou andando Olha que legal Tipo essa árvore Os matinhos Nascem Nascem no tronco Bacaninha Parece que foi Enfiada Olha os muros Antigos Da época De De 1900 Algumas partes Foram reformadas Você pode ver Que tem Algumas coisas De concreto Novo em cima Mas a fundação Básica É da época Tem um banco Só sentar Cada casona Aqui gente Muito Mansão zona Isso deve valer Fortunas Aqui Da de frente Pra rua Tá desfocando Né Pelo foco Automático Não sei Cheguei ali Tem um casalzinho Namorando Aqui é um lugar Bem discreto Fechadinho Não sei Sabia de uma coisa Aqui não existe Um hotel Viu Igual tem no Brasil Um hotel mesmo Que é só pra Pra coisar Olha esse quilinho Lá gente Tão vendo lá Olha lá Deixa eu ver Tão vendo ele Ele chama O tico teco Olha que legal Vai balançar um pouco Que tá no zoom Olha lá Safadinho Cucu Bebê Olha lá Acho que o esperto Já trepou na hora Legal Já ganhei o dia Desencatar as castaninhas Apesar que não é Época agora Mas Eles vêm no chão Buscar alguma Procariazinha Aqui tem um passarinho Que chama-se Melgo É Nossa Ele encanta pra caramba Qualquer hora Eu vou filmar pra você Ele tá aqui no canto Quer ver Acho que ele já saiu Parece uma sabiá preta Parece um trinca-ferro Gente Mas o bicho tem um canto Olha que árvore bonita Eu sei que ninguém Vocês não conseguem A maioria não consegue Enxergar beleza Nessas coisas Mas eu consigo Gente Eu gosto Olha só que bacana Minha carroça aqui Muito top Valeu galerinha Só um pouquinho Da minha caminhada Pra vocês verem De manhãzinha Sexta-feira Emagreceu um pouco Já andei bastante Tô suando Estamos aqui na cidade De Lozano Na Suíça E o meu nome É Jair José Pereira Beleza? Um abraço galera Fui Dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal Aperta o sininho Pra você receber notificação E eu vou ficar muito contente Vocês curtiram os vídeos E é meu diário É meu dia a dia O que eu faço no dia a dia Tô pondo aí pra vocês Expondo na internet Tá bom? Não custa se inscrever E não custa dar um joinha Não vai cair o dedo não Dá um joinha aí Vai? Compartilha Escreve Mostra um pouquinho Como que é a Suíça Pros seus amigos Tá bom? Valeu galera Um abraço Tchau 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 Tchau